O boy é cirurgião geral e ao longo de muitos anos de pronto-socorro, viu muitas faturas de Brad. Eu quero muito montar nele, mas sem oferecer risco para o Brad, me ajuda. Oi, eu já ouvi a expressão, hoje a cobra vai fumar, mas eu vi um vídeo da Xerolane fumando um cigarro de verdade. Isso é possível. Kátia, saí com um rapaz e na hora que ele estava me chupando, ele acabou... Ai! Aqui, rupiei aqui. Ele acabou mordendo o botão da minha campainha. Ele me convidou para sair novamente. Acha que vale a pena uma nova tentativa? Mostra a técnica da garganta profunda para não ficar com náusea. Essa é a hora que os caras que tem um pinto pequeno saem na vantagem. Oi, 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 minha gente linda, minha gente gostosa, minha gente deliciosa. Minha gente que não nega uma dedada no botão do like. Se inscreve nesse canal para a gente bater esses 10 milhões. Aliás, já estamos anunciando que meu marido fará uma participação concursória. Não sei se ele já sabe a essa altura do campeonato. Talvez não, a gente está aguardando essa surpresa para ele. Mas é o seguinte, estou prometendo aqui que quando a gente bater esses 10 milhões, o senhor meu marido Robson vai vir aqui fazer um Kátia Responde do que você fica perguntando da minha vida para ele. Eu estou quase me arrependendo dessa ideia. Então, gente, bate logo esses 10 milhões para a gente trazer esse homem logo para cá. Kátia Responde de hoje são perguntas que vieram ainda frutos do teatro da última apresentação. Porque ficou muita pergunta boa. Então, a gente resolveu trazer para cá. Vou deixar o link aqui para vocês. O boy é cirurgião geral. E ao longo de muitos anos de pronto-socorro, viu muitas faturas de Brad. Tadinho, deve ter visto mesmo. E tinha pavor de eu sentar. Eu quero muito montar nele. Eu quero muito montar nele e me mexer com liberdade. Mas sem oferecer risco para o Brad. Me ajuda. Eu já estou imaginando a mulher que é assim. E ela pula para um lado e ela pula para o outro. E o cara só aqui no desespero. Meu Deus, meu Deus, meu pau não, meu pau não, meu pau não. Você está achando o que, minha filha? Você está achando que isso aqui é feira de cowboy? Como é que é aquele negócio de peão, assim? Eu não sei. Toro mecânico isso daqui, louca. Se o Brad fosse uma bobinha, como é que seria? Ai, gente. Gente, vamos lá. Falando do sério. Pinto quebra? Quebra. Vai, Kátia, não tem osso. Como é que quebra assim, ó? Tá? Ah! Ai, eu senti aqui. Nossa, e ele sentiu mesmo. Gente, vamos lá. Falando do sério. Pênis, fratura real oficial, galera. Como eu vou explicar? Se fosse uma mangueira de água, entendeu? Uma fratura pênina é como se fosse uma mangueira de água. Porque tem ali, tem as artérias, tem as veias, tem os cânulos. O que mantém um pênis ereto é a quantidade de sangue que tem lá dentro. E esse sangue, ele vai chegando aí através de canulazinhas, de veiazinhas, de artériazinhas, do corpo esponjoso, do corpo cavernoso. Enfim, como que se fosse um monte de mangueirinha que vai levando o sangue da base pra glândia. E aí o pênis vai ficando entumecido, ele vai inchando e fica duro. Quando tem uma fratura de pênis, é como se uma dessas mangueiras, você pegasse e dobrasse ela. E aí sabe quando você dobra a mangueira? Nossa, ninguém tá sofrendo. Sabe quando você dobra a mangueira e aí o sangue não passa mais? A água não passa mais? Que ela fica na droba aqui, assim? Acontece isso aí com o pênis. E geralmente acontece numa posição assim, de uma ganhada brusca. Uma má sentada. Taca! Uma má sentada. Uma má sentada. Acontece numa má sentada. Aconteceu a fratura peniana, amor? Só tem uma coisa pra você fazer na sua vida. Corre pro pronto-socorro. Porque às vezes precisa drenar, às vezes precisa fazer cirurgia. Não vai precisar ingessar, não precisa. Mas às vezes tem que fazer uma cirurgiazinha ali, que é essa que o rapaz do pronto-socorro. E às vezes só dá uma drenadinha, ficar de repouso ali há alguns dias já ajuda. Outras vezes não, tem que ir pra centro cirúrgico, tá? Mas aí, agora que eu já falei isso, miga sua louca. Qual que é o feminino de cowboy? Cowgirl? Cowboy. Cowboy. Presta atenção. Não precisa ficar fazendo a louca de ficar sentando igual uma doida, não. Então o que é que você faz, amor? Você faz o seguinte, amor, eu prometo que eu vou ficar comportadinha. Aí você bota ele deitadinho, fala assim, olha, vamos colocar com cuidado. Aí você bota com bastante cuidadinho, senta com muita bocaria. Aí ao invés de você ficar pulando, sentando igual uma louca muito doida, vai fazendo uns exercícios de pompoarismo, amor. Vai fazendo um movimento que dedilha, que vem em um, dois, três. Isso, é uma sentada com segurança, boa. Então você sentou aqui, ó, plena de... Só trabalhada na musculatura aqui, você vem aqui, ó, aperta um, dois, três, soltei. Um, dois, três, soltei. Ou então quando você estiver no nível mais avançado aí do seu treino, você vem aqui, ó, um, dois, três. Solta três, dois, um. E vem um, dois, três e solta três, dois, um. É tipo treinando aqui agora. A sensação que o homem tem, amor, é que você tá subindo e descendo no pênis dele, só que você está paradinha, plena diva massa. Esse exercício, ele é um exercício mais avançado aí dos meus treinos de pompoarismo. E falando nisso, dia 20 de março vai ter um aulão, onde eu vou dar todo o conteúdo do meu curso de pompoarismo de graça pra vocês. Só que pra isso, tu tem que estar inscrito aqui no link que eu vou deixar aqui pra você, tá louca? Você vai entrar num grupo de WhatsApp, que é o grupo do WhatsApp mais desejadinho aí desse Brasil. Onde vão rolar várias fofocations. Nhanhanísticas, podemos dizer assim, a gente já vai dando algumas dicas ali pra vocês. E no dia 20, a gente te lembra ali no grupo, pra você entrar ao vivo e fazer ali a aula com todos os exercíciozinhos. Mas é uma aula única que também, né minha filha? Não dá pra gente dar o conteúdo de graça todo dia aí também, né louca? Mas dia 20 de março vai acontecer esse aulão, marca aí pra você. Oi, eu já ouvi a expressão, hoje a cobra vai fumar. Mas não é a cobra vai piar não, gente? A cobra vai fumar. É fuma mesmo, né? E o bicho vai pegar e a giripoca vai piar, tá? Tinha um trem que pia aí no meio do caminho. O pintinho pia. E o pintinho pia. E o pintinho pia. Mas eu vi um vídeo da Xerolane fumando um cigarro de verdade. Imagina a Xerolane. Isso é possível? Ou será que é montagem? Então, a cobra fuma e a Xerolane também. Vocês acreditam, mano? Se fumar, dependendo do que fuma, dá um barato pela Xerolane? Menino. Então sim, Xerolane, ela consegue desenvolver algumas habilidades que eu diria assim... Peculiares, peculiares, peculiares. Aí você fala assim... Cátia, você ensina a fumar com a xereca no seu curso, então? Não! Não é o objetivo do nosso curso, hein? Mas a técnica é a mesma, amor. Tu vai chupando o que você quiser. Que horror. Mas, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Onde que começou isso daí? Isso aí é lá na Tailândia. Existe muito, tá? Então lá na Tailândia existem as ping-pong shows. São as casas de apresentação de exercício de pompoarismo lá. Show de talento. É um... Qual é o seu talento? Peraí. Vraff! Não é possível. Olha a boca dela! Tudo que a gente consegue chupar, a gente consegue soprar. Fala, puxa o ar e sopra. Então pra fumar é do mesmo jeito. Então lá na Tailândia, eu ainda não fui, mas quero muito ir à Tailândia. Porque tem praias paradisíacas e maravilhosas. É óbvio que eu não vou sair daqui pra lá pra me pendurar e ficar vendo xereca fumando, entendeu? Mas é tipo assim. Já que tá lá, vamos aproveitar o entretenimento local. A bolinha de ping-pong, né? Por isso que chama ping-pong show. Elas colocam a bolinha de ping-pong, pok 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 pok. E o melhor, elas entregam um monte de raquete pra plateia. E a plateia pá, pá, pá. Tem o Dead Spectre, esse aí eu deixo a X-Factor. Deixa... Olha, gente, elas escrevem em cartaz. Bota a caneta aqui, essa é facinha. Essa dá pra fazer. Você bota aquele canetão aqui assim e sai lá escrevendo. Welcome USA. Eu sou welcome mesmo. A mais assustadora que eu já vi de vídeo, assim, é a brigarrafa. Você veja assim, long neck, que abre com a... Abre na xereca. Um homem que namora uma mulher pompoarista é um homem que pensa duas vezes antes de aprontar. Ele, porque ele fica assim, gente, se ela descobrir, ela arranca meu por fora. Tô brincando. Tátia, saí com um rapaz na hora que ele tava me chupando. Você saiu com um rapaz na hora que ele tava te chupando? Faltou uma vírgula aqui. Uma vírgula faz diferença. Calma aí, vou ler de novo essa frase. Se você não pegou, você vai pegar agora. Tátia, saí com um rapaz. E na hora... Ah, fui eu que não viu ele. Eu fui muito empolgada na leitura, desculpa. E na hora que ele tava me chupando, ele acabou... Ai... Aqui, rupiei aqui. Ai... Ele acabou mordendo o botão da minha campainha. Ai, o emoji puto aqui do lado. Agora tô usando o B pantão. Ele me convidou pra sair novamente. Acha que vale a pena uma nova tentativa? Mulher, dá um descanso pra essa xereca. Coitada. Tá usando vestido essa moça. Uma saia, uma calça, jeans. Não tá mais usando, né? Minha filha. Só trabalhada na ventilação aqui, né? Por favor, né? Então... Amiga, pra tu tá perguntando, é porque ele devia ter outras qualidades que valiam a pena. Porque senão, tu não tava nem perguntando. O... 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 Ah, não consigo falar. A dor tinha sido tão grande que tu não tava mais cogitando a possibilidade. Mas eu acho que teve alguma coisa nessa relação aí que compensou, né? Então, vai mais fala da próxima vez. Sem dente. Boca de véio. A gente não faz a boca de véio? Não. Pelo amor de Deus, gente. Dente rola e dente clitóris é duas coisas que não combinam. Sinto muito. Tátia Linda. Parabéns à equipe maravilhosa. A equipe também gosta de elogio, tá? Pode elogiar a equipe que a equipe gosta. Mostra a técnica da garganta profunda pra não ficar com náusea. Essa é a hora que os caras que tem um pinto pequeno saem da vantagem aí. Tudo na vida a gente tem que ver o lado positivo. O melhor é ser médio. O pequenininho, a gente tira o lado, né? Ai, bolito, não. Lua de mel, é isso? A pessoa, ela volta sem pudores, entendeu? Ela volta aqui. Ai, meu Deus do céu. O boy pediu pra engolir mais fundo e não conseguir. Aí ela explica. Sou divorciada há dois anos. Depois de 26 anos de casamento morno barra frio. Meu Deus, miga. Botando produto de volta na prateleira. É maravilhosa! Cai de boca mesmo nos rolês, entendeu? Tô namorando há três meses. Imagina. Essa mulher deve estar dando todo dia, todo dia, todo mundo, todo segundo. Ela deve estar tirando o atraso. Gata, já tem vídeo aqui no canal só sobre isso. Dá uma vasculhada aqui. Dá uma Kátia flixada por aí que você vai encontrar. Mas é o seguinte, o maior segredinho é a gente. Deixa a mandíbula aqui bem soltinha, entendeu? Prende a respiração nesse momento. Por que é que tu tá testando aí mesmo? Eu tô falando e ele tá falando. A pessoa é interativa, ele é interativo. Prende a respiração. Não vai por cima. Geralmente por cima não é bom. Faz com o boy vindo aqui de frente, tá? Melhor posição é quando a gente tá com a cabeça pendurada pra fora da cama e o boy vem em pé por trás. Entendeu? A gente pendurada com a cabeça aqui, ó. E aí ele vem por trás assim, em pé. Mas depende também do formato do pênis. Depende. Se é, o pênis é pra baixo. Se for pra cima não dá certo também não. Então tu tem que fazer uma análise logística da tortidão desse pau. Pra que lado que ele é torto ou não. Se ele é torto pra cima não pode ir pra cima. Você vira com a boca pra baixo. Vai no ângulo. O ângulo é assim? Enfia assim. O ângulo é assim? Ahá, vem assim. E é uma engenharia pra fazer a garganta profunda. Que é uma coisa empreendedora. Tu tem que ver pra que lado que o negócio é torto. Então acompanha a tortidão peniana. Começa por aí. Segunda dica. Terceira dica. Dá aquela prendidinha na respiração. Porque aí você levanta a glote. Você tem que levantar o palato mole. Tá? Faz técnica de cantar ainda. Gente, a Láú já tá. Imagina você pra você agora. Ela tá sensacional. Então vamos... É o que se passou? Ai, meu Deus do céu. Levanta o céu da boca. Pra não falar... Pra lá tu mole novamente. Pra lá tu mole é o céu da boca. Pra não tocar na campanha. Então você faz essa técnica de levantar aqui. E aí bota o duro pra dentro. De acordo com a nossa assessora. Que hoje ela tá sensacional. É isso, produção? É isso. É isso, produção. Kátia responde de hoje com participação especial aí. Várias dicas especiais aí. E já sabe, pra você que quer aprender a dar uma bela de uma sentada. Sem fraturar o pau do boy. O aulão de pompoarismo aí do BCB. O Boa de Cama Brasil. Dia 20 de março. Vou deixar o vídeo aqui pra você. Meus amores. Um beijo na bunda. E até esse vídeo. Tchau, tchau. Você tá no boy magia. Eu vou ajudar você. Se quiser aprender. Apertar e soltar. Fazer o boy gemer. 20 de março vai ter. De graça um ao ao. Venha se inscrever. Clique aí. Clique aí. Clique aí.